Sua irmã Serena, hoje religiosa, conta-nos como era o pequeno Aloysio. Diz ela, em um outro dia de sol inclemente, Aloysio levou os irmãos de oito, seis e quatro anos a fim de arrumar os canteiros para plantar flores. O Aloysio, de braços cruzados, dava as ordens, acheguem mais terra deste lado, aqui tem um buraco, ponham mais esterco aqui, e assim por diante. Lá pelas tantas, ele disse, continuem trabalhando, pois eu vou pescar. Isso já era uma provocação. Aos poucos, os discípulos seguiram o mestre, largamos as inchadas e também caímos na pescaria. Um dos descansos do Padre Aloysio sempre foi pescar. Fazia sempre que tinha oportunidade. Foi pescador de peixes e também um grande pescador de almas. Continua hoje, pela sua vida de santidade, atraindo almas para Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.